Minha linda, graciosa Deus te protege de luz e não te deixe morrer Graciosa és o encanto e o cantar o sacro santo Como tu não há igual És um jardim curido, pequenino mas guerrido No teu velho Portugal Graciosa és o encanto e o cantar o sacro santo Como tu não há igual És um jardim curido, pequenino mas guerrido Teu velho Portugal Serão tuas brancas casinhas E o teu canto de embalar Lá no alto as capolinhas Abençoam cada lar Serás a voz da escuridão Para a vitória final Portugal na minha vida Confia em mim, Portugal Graciosa és o encanto e o cantar o sacro santo Como tu não há igual És um jardim curido, pequenino mas guerrido No teu velho Portugal Graciosa és o encanto e o cantar o sacro santo Como tu não há igual És um jardim curido, pequenino mas guerrido No teu velho Portugal Música 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 Graciosa é seu encanto, eu cantar o sacro santo, como tu não há igual És um jardim furido, que nino mais querido, no teu baile o portugal Graciosa é seu encanto, eu cantar o sacro santo, como tu não há igual És um jardim furido, que nino mais querido, no teu baile o portugal Serão tuas brancas casinhas, e o teu canto de embalar Lá no alto as caturinhas, abençoam cada lar Serás a voz da escolhida, para a vitória final Portugal é seu encanto, eu cantar o sacro santo, como tu não há igual És um jardim furido, que nino mais querido, no teu baile o portugal Graciosa é seu encanto, eu cantar o sacro santo, como tu não há igual És um jardim furido, que nino mais querido, no teu baile o portugal Graciosa é seu encanto, eu cantar o sacro santo, como tu não há igual És um jardim furido, que nino mais querido, no teu baile o portugal Graciosa é seu encanto, eu cantar o sacro santo, como tu não há igual És um jardim furido, que nino mais querido, no teu baile o portugal Graciosa é seu encanto, eu cantar o sacro santo, 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 eu cantar o sacro s